Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda Que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto, vou sangrando São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando Quando eu abri minha garganta, essa força tanta Tudo aquilo que você ouvir esteja certa, que estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos e o tremor das minhas mãos E o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção E se eu chorar e o seu olhar o meu sorriso Não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar Quando eu abri minha garganta, essa força tanta Tudo aquilo que você ouvir esteja certa, que estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos e o tremor das minhas mãos E o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção E se eu chorar e o seu olhar o meu sorriso Não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar Não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar Não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar